Não colocámos os livros nas prateleiras da biblioteca há uns meses? Sim, mas isso foi porque era necessário. Agora é só porque eu quero. Dei-lhe o nome de Arruma Livros. Três dias sem parar, organizar de novo todos os livros, não há nada mais relaxante, pois não? Bem, massagens às garras, coçar as costas, banho de espuma. Não querias mesmo uma resposta, pois não? Eu até elaborei um sistema melhor para os organizar. Diminui o tempo gasta em encontrar o livro que procuras. Cerca de três, quatro segundos! Uou! Tanto tempo! Olha só para eles! Devem ser pelo menos 20 mil livros para organizar! O melhor fim de semana de sempre! De certeza que também arranjamos tempo para uma massagem às garras e às costas. Boa! O melhor fim de semana de sempre! Por favor! My Little Pony My Little Pony My Little Pony É importante uma amizade assim My Little Pony Dizer como é a magia para mim Aventuras Diversão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica Então you discord Uou, está um circo amarelo estranho no céu O que será? Pronto, está bem Eu percebi já há algum tempo que não víamos o sol Há algum tempo? Estivemos naquela biblioteca três dias seguidos Sim, mas foram três dias bastante produtivos Apesar de teres feito aquela massagem de duas horas às garras Ah, prometeste uma massagem às garras e eu aproveitei Também não perdemos grande coisa Olá, Twilight! Olá, Spike! Olá, Rainbow Dash! Que bom ver-te, Discord! Vocês ensaiaram antes de nos encontrarem? Por que é que acham que ensaiamos? Vá lá, Rainbow Dash! O que é que se passa aqui? Hahahaha! Hahahaha! Desculpem! Eu e o Discord estamos apenas a brincar! Hahahaha! Como sempre! Desde quando? Oh, Twilight! Nós temos passado momentos únicos nestes últimos três dias Podemos dizer que foi... HISTÉRICO! Hahahaha! 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 Cobra-matreira! Hahahaha! 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 Pronta para serpentear! Hahahaha! 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 Essa foi boa, Discord! Hahahaha! Hahahaha! Sério? É uma piada nossa do fim de semana passado! Só irias perceber se cá tivesse estado! Oh! Está bem! Boa, então! Vemo-nos mais tarde, Twilight! Hahahaha! Vemo-nos mais tarde, Twilight! Foi estranho, não foi? Desde quando é que a Rainbow Dash e o Discord têm piadas deles? Desde os últimos três dias! Pelos vistos... Hey! Nenhum Pony te obrigou a jantares-te a mim no meu rumo a livros! Estou a brincar! Estou a brincar! Rarity? Twilight! Já voltaste do teu estágio de livros e prateleiras? Toda esta organização fez maravilhas à tua pele! Obrigada! Foi bastante relaxante! E conseguimos limpar umas prateleiras para aqueles livros antigos de moda que queres doar! Oh! Eles não são velhos, querida! São vintage! E eles estão ali! Até coloquei os meus preferidos dos antigos estilistas Canterlot como rococó frufru! Adoro-a! É um ele! Os dois! Twilight! Já é a segunda vez que te vejo num só dia! Não sou sortudo! Não! Tu não estavas agora mesmo! Olá Twilight! Olá Spike! Como é que correu o teu a rumo a livros? Correu bem! Oh laranja! Ainda bem que correu! Oh laranja! Eu vou estar cheias de mais! Por favor, ainda me fazes corar! Parece que estás a ficar com uma cor... Oh laranja! Oh, desculpa, querida É que nós estávamos na fazenda das maçãs saborosas E, ah... Como é que eu posso explicar? Então, deixa-me ser eu a tentar explicar o quadro, querida Querida Sabes Estávamos todos na fazenda das maçãs saborosas E eu acabei por transformar as árvores Numa coisa... Oh, até me quero enganar Simplesmente não consigo explicar Tinhas mesmo de lá estar Nós queríamos convidar-te para ir connosco Mas preferimos não interromper a tua organização Sabemos como ela é importante para ti E sem dúvida que foi bem mais importante Do que a nossa diversão Todos juntos Eu agradeço Por falar em livros, é melhor arrumar estes Ah, a Rainbow Dash, amiga do Discord A Rarity achou imensa graça a uma coisa que ele fez Deve ter sido um grande fim de semana Não me digas que estás com pena de ter perdido isso É claro que não Por que é que estão tão histéricas? Oh, nós estávamos aqui a relembrar o melhor fim de semana de sempre Ele hoje está em todo lado, não está? Oh, bem, onde é que eu ia? Oh, sim Tínhamos acabado de terminar a sopa E depois a Applejack disse Casco com manteiga Horror, não é sequer congelar Ah, não percebo Foi hilariante Quem deve ter tirado uma foto para ti Bem, isto deve chegar Acho que até tem graça Bem, acho que esta situação está um pouco pegajosa Ah, situação pegajosa Oh, então Twilight Nem sequer perguntamos como correu o teu fim de semana Correu bem Mas estás tão abatida Há um póni a precisar de um abracinho Não estou abatida Estou feliz Estou feliz por terem passado bons momentos juntos Partilhar piadas pessoais pode criar uma ligação forte entre amigos Lemendo que toda esta ligação tenha ocorrido enquanto estavas fechada no teu castelo Oh, não te preocupes com a Twilight Aposto que estavas no céu a organizar todos aqueles livros De novo Tenho a certeza de que me diverti tanto quanto vocês Não acredito que perdi toda aquela ligação Não sabia Estás com ciúmes Spike, eu sou a princesa da amizade Eu não fico com ciúmes Tenho pena de ter perdido a diversão Porque a partilha daquela experiência iria ajudar-me no meu dever como princesa da amizade Repete lá Se as nossas amigas adoraram tanto três dias com o Discord Deve ter sido por causa das coisas específicas que fizeram juntos Se descobríssemos quais foram essas coisas Seria um grande desenvolvimento para a ciência da amizade Eu acho que sim Eu sei que sim Se achaste o nosso Arruma Livros divertido Então isto vai ser ainda melhor Obrigada por terem vindo Não vos teria aqui chamado se não fosse importante Adoro importâncias Quero saber como foram esses momentos divertidos que vocês partilharam Posso usar esses dados para desenvolver as amizades por toda a equestria Acho que é boa ideia Sim, boa ideia Eu também concordo Perfeito Vamos começar pela cobra Eu não sei se consigo explicar É divertido demais Oh, mas tem de ser É por um bem maior Tudo começou quando estávamos a ajudar a avó Semedo no jardim dela Ah, acho que querias referir-te à minha irmã pela Bloom Ah, os apples parecem tão ticoais E depois a Rainbow Dash Vi uma cobra Eu, por acaso, acho que era uma mangueira Era uma cobra mangueira Supermortal Eu lembro-me de ser um ramo grande Que parecia uma mangueira Que por sua vez parecia uma cobra E depois galopámos dali para fora E ela foi atrás de nós Uma mangueira? Uma cobra? Um ramo? Uma cobra? Uma mangueira? Um ramo? Corremos o mais depressa que conseguimos Isto não é iladiante Tinhas de lá estar para ver Precisava mesmo Mas não estavas E agora já aconteceu Uh, estás a sugerir que... Viagem pelo tempo É claro que não É melhor não mexer com isso da viagem pelo tempo Só temos de recriar tudo aquilo que levou a estas piadas Oh, que ideia brilhante Podemos começar pelo almoço que deu início àquele glorioso fim de semana que perdeste? Tens a certeza que foi nesta mesa Uh, mas isso é importante? No que se refere à ciência, tudo interessa Uma alteração da equação pode estragar a experiência Foi... Esta mesa aqui Muito bem Sentaram-se na mesa e o que é que aconteceu depois? Oh, bem, primeiro expostei o meu desagrado pelo formato do menu e... Oh, desculpa interromper Mas eu reparei numa coisa Sim? A toalha de mesa Não é da mesma cor da toalha que o restaurante usou naquele exato dia A sério? Ele tem razão A toalha de mesa era vermelha Eu lembro-me porque ficava mal com a capa dos menus Isso não significa que temos de ir buscar outra toalha, pois não? Oh, mas sem dúvida Ah... Uou! Uma alteração da equação pode arruinar a experiência Foi a própria Twilight que disse Há mais alguma coisa que pareça diferente? Qualquer coisa? Ah, eu reparei em algumas coisas Eu também Excelente! Um pouco para a esquerda Não, a minha esquerda Um pouco mais Oh, não, 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 não Um pouco para a direita Imagina a coisa mais espetacular que consegues imaginar Perfeito Não, 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 não Isto nem sequer é a temperatura ambiente Garçom Garçom Aqui Não, nada Tem-se a certeza que não te esqueceste de nada? Há um outro detalhe sobre o vosso almoço juntos De que te estás a esquecer? Eu não sei o que é que os restantes pensam Mas eu sinto-me imensamente exausto Destas tentativas de recriar todos os detalhes Do nosso encontro anterior Não acham? Claro que sim Oh, é fluida Sim, Twilight Se não percebeste até agora Acho que tu nunca vais perceber Mas é muito importante que eu perceba tudo Pelo bem de toda a equestria Talvez seja melhor dar uma vista de olhos Aos dados que recolhemos Ah, é claro Há uma última variável que não tivemos em consideração O quê? Tu! Eu? Não estavas a observar-nos Por mais que tentemos Não conseguimos recriar exatamente o que aconteceu No nosso fim de semana de diversão Porque estás a observar agora E não estavas lá Ah, realmente não tem razão Isto só serve para provar Que momentos de diversão e ligação entre amigos Não podem ser recriados Para que outros possam passar pela mesma experiência Ele volta a ter razão Oh, não te preocupes, querida Tenho a certeza que vamos ter outras oportunidades De partilhar a diversão que tivemos com o Discord Enquanto não estiveste cá Sim, e eu aposto que também vão ser Histéricas Sem dúvida Não acredito Nem por um segundo Tenho a certeza que se passa alguma coisa aqui, Spike Ou se calhar não se passa nada E devias parar com isso e admitir que estás com ciúmas Apesar de não conseguir rir daquilo que aconteceu Devia ser capaz de entender porque acham divertido E porque é que pensam que passaram excelentes momentos juntos Mas não consigo entender Não faz qualquer sentido Algumas coisas não podem ser explicadas As nossas amigas pensam que algo divertido lhes aconteceu Enquanto estive fechada Mas não foi Sim, foi algo horrível Se não quebrarmos o feitiço que eles atacam Sabe só algo que poderá acontecer Feitiço? Vamos lá, Spike Não há tempo a perder Zecora O que é que achas? Podes desfazer a magia do Discord? Como é que reparaste que elas estavam sob um feitiço? Elas estão a divertir-se com o Discord É por isso Ah, uma amizade com o Discord é verdadeiramente chocante Mas quem é que disse que é algo que devemos bloquear? Confia em mim Elas nunca iriam rir-se daquela forma A não ser que eu vejo magia envolvida E não tem muita graça Eu reconheço algo com graça Muito bem Esta poção vai quebrar o feitiço Depois podes ir sem compromisso Espera Se essa é a poção Então o que é que está a ferver no teu caldeirão? Dá conforto à sala e emite uma luz quente Mas para ser sincera É só para ficares contente Mas porquê que nos chamou aqui tão cedo? Talvez mais uma aventura do mapa? Não, a minha perna não está a piscar Se calhar não é uma aventura Talvez só nos queira contar como é que correram as coisas ontem à noite Olá, meninas Oh, parece entusiasmada Sim, estou muito Hoje vamos divertir-nos imenso Boa! Mas há uma pequena coisa Minúscula, microscópica Antes da diversão Preciso que vocês bebam esta poção Para desfazer o feitiço do Discord Pode ser? Como assim? Não fiquem envergonhadas Não faz mal se o Discord vos lançou um feitiço Para pensarem que se divertiram imenso E agora tem umas piadas Só vossas Das quais estão constantemente a rir Não se preocupem As vossas defesas estavam em baixo Eu compreendo Estás a brincar? Twilight, querida Nós simplesmente passámos bons momentos com o Discord Devo relembrar que ontem à tarde Passámos toda a informação Aham Ou passaram aquilo que acham que foi divertido Mas no fundo não foi Porque estão influenciadas por um feitiço Que vos fez crer que aquilo que aconteceu foi divertido Esfragaste o teu nariz em fertilizante, Twilight Para ser sincera A única razão para não beber esta poção É porque bem lá no fundo Vocês pensam que o Discord Pode realmente ter-vos enfeitiçado Twilight, como é que podes dizer isso? Eu sei que o Discord às vezes comete erros Mas tu estás a acusá-lo de ser demoníaco Sim! E ainda estás a acusá-lo de não termos reparado Que ele andava a tramar alguma coisa contra nós Pensas que somos o quê? Sim! Pensas que... Nós somos o quê? Que delícia! Tens mais, Twilight? Olá, Twilight As amigas contaram-me que vocês passaram o dia de hoje juntas As amigas? Sim! As amigas da manteiga e da geleia Ainda tem graça Portanto, a teoria do petis está errada Ainda não tem graça Teria graça se tivesse lá estado Mas eu não estava lá Não fui incluída Se calhar a culpa foi minha Por ter ficado o castelo a tradar de um arruma-livros Quando podia estar a brincar e a criar memórias E a divertir muito com as minhas amigas Mas eu não fiz isso, pois não? Vocês todas fizeram Estiveram todas lá, mas... Eu não estava Perdi tudo E ver que vocês criaram essas piadas juntas e eu não fiz parte delas Ciúmes? Não é isso A princesa da amizade não pode ter ciúmes É claro que podes, Twilight E nenhuma de nós te critica por isso Desculpas, te fizermos sentir à parte Vocês não fizeram nada de errado Vocês podem partilhar coisas sem me incluir E podes sentir alguns ciúmes por isso Só tens de conseguir admitir que é isso que sentes para poderes superar E para a próxima, não nos obrigues a recriar tudo o que aconteceu quando não estavas presente É claro, nada disto teria acontecido se eu não tivesse encrujado as páneis Para não te convidarem neste fim de semana Elas queriam que eu lá estivesse E tu convenceste-as a não me convidarem? Achei que não deviam interromper-te Mas agora entendo que devíamos ter te chamado Oh, sinto-me tão mal Não me parece que estejas assim tão mal Melhor Esperei Essa sugestão de não convidarmos a Twilight Não foi para que ela se sentisse de lado, pois não? Claro que não Aquela coisa dos ciúmes foi apenas uma coincidência Mas é claro que todos concordam que a princesa Twilight aprendeu uma lição valiosa Que até ela pode ter sentimentos como um ciúme E ela deve reconhecer esses sentimentos Em vez de fingir que não os sente Se eu senti alguma felicidade por haver recriado o nosso fim de semana de diversão Em nome da ciência Oh, sem dúvida Mas o mais importante aqui É que nunca tive intenções de deixar a Twilight cheia de ciúmes E isso é algo que o velho eu tentaria fazer Não estou laranja de feliz por eu ter mudado Eu disse Não estou laranja de feliz por eu ter mudado Laranja Como aquelas da quinta da Applejack Neste fim de semana Não? Nada? Em sério? Pensava que iriam achar histérico Sim? Não Discord Acho que as piadas já passaram o prazo A única forma de acharmos graça a isso é se nos lançares um feitiço Entendido? Vá lá Só podias ser um pónio completamente louco para pensar que ele faria uma coisa dessas O que vais dizer a seguir, Pinky? Que temos de beber todas uma pção sinistra para quebrar o feitiço Qual é a graça? Então, Discord É preciso lançar-te um feitiço para conseguires perceber? Não percebo Alguma de vocês pode explicar-me qual é a graça? Pónis? Olá! Estou a falar com vocês Tu, tu e tu Mas qual é a graça dos feitiços? Não é justo! Não percebo! Se tu me pôs de lado, isso é muito mau Desculpa, amigo Mas acho que tinhas de lá estar Desculpa, tinhas de lá estar A little sony Amigos Amigos Amigos